Limpar pisos e azulejos era a dose. A gente tinha que fazer um coquetel de vários produtos. Mas agora, chegou o Brilhante Casa com Clorogel. Com alto poder de limpeza. Clorogel dissolve a gordura e destrói as partículas sólidas que formam o sujeito. Brilhante Casa pode ser diluído ou aplicado diretamente. Isso merece um brinde com esse coquetel. Brilhante Casa. Tudo o que você precisa para uma limpeza brilhante. Só podia ser brilhante.